Olha eu, meu povo! Gente, vim narrar esse vídeo, fazer a narração desse laba-ferro dessa unha. Olha só a profundidade, como tá encravado, gente. Vamos dar alívio pra esse ser humano. Vim aqui, ó, com o bico do alicate, desencravo logo com o alicate, gente. Aqui, eu sei fazer os Paraná Wave, logo com o alicate aqui, ó, com o bico do alicate aos pouquinhos, pra dar alívio a esse ser humano aqui na lateral, tá vendo? E eu começo a cortar aos poucos. E agora, bora tirar essa unha que está dentro da carne dessa pessoa. Eu já desencravei do outro lado, agora vou desencravar do outro, ó. Olha só. Olha só como é que eu faço. Vim aqui com a espátula, ó. Começa a pressionar. Olha só o que tá saindo já, ó. Olha só. Presta atenção, menino. Presta atenção. Começa a levantar, ó. E já saiu o pedadinho que tava incomodando a criatura, ó. Olha só o tamanho disso, gente, na vida desse ser humano. Olha só o buraco que ficou, a profundidade que ficou. Venho aqui com a espátula, tento limpar, ó, tá vendo? Olha como tá preto lá dentro. O que será que tá lá dentro que tá tão preto, gente? Bora tirar essas massas. Gente, essas massas é um fedor de queijo de gongonzola. Aqueles queijos fedorento gongonzola. Pense. Toda vez e agora que vocês forem pedir pizza de gongonzola, lembre dessa massa que tá saindo do pé desse cliente, porque é um fedor de queijo de gongonzola, um labafero. Gente, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Olha só, venho aqui com o palito assassino. Gente, não comprem esse palito pra fazer isso em casa. Se vocês não sabem, mandam abrir esse palito. Que o babado é forte. Não é todo mundo que sabe, mandam abrir esse palito. Olha só o que tem lá dentro. Parece mais uma tripa que tá lá engasgada, que não quer sair de jeito nenhum. Vou aqui, continuo com o bico do alicate, pra dar livre esse ser humano, pra esse ser humano dormir em paz. Que ele disse que toda vez que vai dormir, o dedo, o pé fica pinicando. Por que será, né, gente? Por que será? Olha só, gente, que é tanto farelo de queijo gongonzola saindo do pé desse cliente. Que fedor. Isso é um fedor triste, gente. Um fedor da banana. Você que é manicure, minha filha, que começa a fazer a sua... Faz o curso de manicure, acho que só vai pegar a pele linda e maravilhosa. Pega não, meu filho. Pega não, viu? Os primeiros pés é assim, desse jeito que você vai pegar. Vai logo preparando o seu psicológico, viu? Quem disse que é fácil? Não é fácil, minha filha. Não é fácil. Mas com o meu curso, é fácil sim. Gente, estou com o curso de lançamento de manicure. O curso de 300 reais está por 99,90. É isso mesmo, 99,90. Nesse curso, vocês vão aprender 5 técnicas de cutilagem. Unha de fibra dividida do efeito natural. Como não deixar a unha picotada. E vocês vão aprender várias técnicas, gente, de esmaltação, de acabamento. Gente, são vários cursos e em um único só. Então, é um investimento que vale muito a pena, com direito a certificar e tudo mais. Então, se você está cansado de depender financeiramente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, essa é a sua oportunidade, gente. Porque quem aprende, não depende. Lembrando que o valor vai voltar ao preço normal. Então, aproveita esse super desconto de lançamento. Vocês vão participar de um grupo VIP durante duas semanas comigo, gente. Eu não vou estar tirando todas as suas dúvidas. Então, não perde tempo. Vai aqui na descrição do vídeo, pessoal. Olha só, gente, o que eu estou tirando aqui. Quanto mais a pessoa futuca, mais acha. O pior de tudo é isso. Aí, dá vontade da pessoa desistir. Aí, muitas pessoas dizem bem assim. Ai, a minha manicure faz uma unha tão mal feita. Aquela unha cagadinha. Só tira o negócio por cima, o excesso. Gente, é o seguinte. Você quer pagar a manicure 15 reais para fazer o pé, 10 reais para fazer o pé. E você quer que a manicure faça um trabalho bem fundinho, maravilhoso, tire tudo. Se o seu pé vem nessa situação daqui, desse ser humano, né? A manicure, ela vem logo no psicológico dela e lembra do valor que vai pagar. Para você ter uma ideia, tem três minutos aqui que eu estou nesse dedo só do lado de lá. Só do lado de lá. Porque ainda falta o lado de cá. O lado de cá eu já fiz. Mas foi um tempo do urubu que eu fiz. No outro vídeo, foi 20 minutos só do lado de lá. Eu vim para o lado de cá e já está em três minutos. Porque você acha que uma manicure vai ficar com vontade de fazer esse pé, minha gente. Para ganhar 10 conto. Não tem vontade, não, minha filha. Fica aquela coisa lambousada mesmo. Então, taga o trabalho da manicure bem feito. Dê valor à manicure, minha gente, pela misericórdia. Dê valor. Vai logo dando valor à manicure. Que eu represento à manicure. Vai logo dando valor a nós aqui. Dando joinha nesse vídeo. Pela misericórdia. Olha a bagaceira que está sendo esse vídeo. Eu digo o quê? Quanto mais você procura, minha gente. Quanto mais você acha. Quanto mais você futuca. Olha para aqui, está vendo? Olha o que saiu. Olha a lapa dessa carne aqui. Desse ser humano. Que estava dentro, escondida. Desse labafero. Olha, vem com palito assassino. Atira. Aí dá vontade de fazer mais alguma coisa? Não quero mais mexer nesse pé. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de começar a mexer de novo. E encontrar mais coisas aí. Aí eu vou deixar até para lá. Está entendendo? Vou deixar até para lá. Já terminei. Já está bom. Porque se eu futucar, vou encontrar mais labafero. Então é isso, meu povo. Tchau. Beijo. Fui, meu povo. O trabalho das minhas alunas do curso online. Que top, gente. Teve alunas aqui do curso que entraram no curso sem sequer saber pegar no alicate. Tem alunas que entraram no curso não para trabalhar de manicure, mas para fazer em si própria. E olha só o trabalho delas. Que lindos. Que orgulho das minhas alunas do curso online, gente. Já estão saindo com certificado na mão de profissionais com apenas duas semanas de curso. E esses são trabalhos que elas sempre me enviavam. E sempre eu estou analisando o trabalho delas. Porque quem aprende não depende. Então se você está cansado de depender financeiramente do seu pai, da sua mãe, do seu marido. Essa é a sua oportunidade, gente. Por um valor simbólico de R$ 99,90, gente. Já pensou? Adquirir sua independência financeira por apenas R$ 99,90. O link está aqui na descrição do vídeo. Me segue também lá no Facebook. Que todo final de semana a gente tem sorteio de curso para vocês, tá bom? Beijo, meu povo!